A última pergunta para você, o que é a vida? A vida é a beleza, e eu vou dizer uma coisa para você agora, que para mim é mais importante. Cristo é a vida, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, não mais perece. E você faria como Ele pegar de repente, começar a bater nas pessoas, como Ele bateu uma vez? Vontade eu tenho. Vontade eu tenho de pegar algumas pessoas e até estrangular, eu tenho essa vontade. Por que você não faz? Porque eu não faço, porque não vivo mais eu. Deus te dá liberdade, rapaz. Mas Cristo habita em mim. Ele te dá liberdade. Não dá não. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? Deus te abençoe. Agora fotografa aí, tá? E aí não vai sair nunca nos jornais. Não pode sair no jornal. Quando você morrer ou eu, aí sai.